E fala pessoal, beleza? Estou gravando aqui outro vídeo para vocês e antes de começar esse vídeo não esqueça, já inscreva-se no canal e compartilhe para todos os seus amigos. Lembrando que a meta para chegar de inscritos nesse canal é de 5 mil inscritos, estamos quase, estamos quase, eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Se você quer ajudar um pouco mais, você pode ser membro aqui no canal para vários vídeos exclusivos, eu tenho certeza que você vai gostar com apenas 1,99 por mês. Eu tenho certeza que você vai curtir vários vídeos exclusivos, entre outros benefícios também que tem aqui no canal. Então, inscreva-se no canal e compartilhe para todos os seus amigos sem muita enrolação. Bora para o vídeo. Peste, bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, stifoide, cachumba, difiteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa. É, meus amigos, hoje o MTV clássico que eu vou mostrar para vocês, nada mais é que o MTV acústico do Titãs. Está aqui para vocês, que para mim, na minha opinião, é um dos melhores acústicos da MTV. Tem ali o ranking dos melhores, enfim, mas para mim esse aqui está no top 3. Um dia eu posso fazer um top 3 dos acústicos do MTV que eu mais curto. Este aqui com certeza está no top 3. Tem participações de várias pessoas, com destaque do Arnaldo Antunes, que era do próprio Titãs, acabou saindo para fazer sua carreira solo. E da Rita Lee também, certo? O Arnaldo Antunes cantando a música, peste, bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, stifoide, cachumba, difiteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa. É, meus amigos, demorou para decorar essa frase? Demorou para um caramba, certo? Mas está aqui para vocês este álbum aqui, o meu, ele é duplo, tá bom? Aqui para vocês, este Titãs aqui, é porque o primeiro realmente é o CD. E aqui, ó, nós temos, se eu abrir aqui, deste outro lado, é o DVD, tá bom? Então tem uns dois. Foi gravado em 1997, tá bom? Lá na cidade do Rio de Janeiro, está aqui, bonitinho, encarte, ok? Certo? Cara, eu amo muito este álbum, certo? Tem todo o encarte bem estruturado, galera, olha aqui, ó. É muito bem estruturado. Cara, você pegar os encartes, é muito gostoso de você pegar os encartes aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, o Nando Reis, o Tony, o Sérgio, o Charles, o Paulo, o Branco, o Marcelo. Aí nós temos o Arnaldo Antunes aqui, o Liminha, certo? Marisa Monte, ok? O Jimmy, o Fito, a Marina e a Rita Lee também aqui, algumas participações. E também as pessoas que compõem a própria banda. Pra vocês aí, Titãs Acústico, ok? Um dos clássicos da MTV aí, certo? Que eu tenho certeza que é fácil de encontrar, né? Muitas vezes eu vou em sebo, eu olho em sebo e eu vejo que o Titã é muito fácil. Sempre tem lá disponível. Em vários sebos que eu já passei, tem esse Titã disponível. Às vezes não dessa forma dupla, né? Às vezes da forma mais simples ali, ó, correto. Mas é um CD que eu tenho certeza que se você comprar, você não vai se arrepender, ok? E é isso aí, pessoal. Hoje, no Clássicos MTV, o Titãs Acústico, certo? Se você gosta desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar pra todos os seus amigos. Se você puder ser membro também do canal, com apenas R$1,99 por mês, você pode ajudar muitíssimo o canal aqui, tá bom? Vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E tchau. Deixa eu ver aqui qual que é a segunda parte. Deixa eu só lembrar da segunda parte do pulso. Quer ver, ó? Hepatite, escalatina, estupidez, paralisia, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia. E o pulso ainda é pulso. Valeu. Tchau, tchau.